O Hospital da Mulher, que estava sem fazer exames de mamografia há seis meses, voltou a realizar o serviço nesta segunda-feira. Essa retomada faz parte do projeto da Prefeitura da cidade para transformar o hospital em um centro especializado de atendimento à mulher. Quando se trata da saúde da mulher, exames periódicos são essenciais e urgentes. O Hospital da Mulher em Aracatuba era uma referência em saúde para moradores, como para a Valéria, que ganhou seu bebê aqui em 2015. Você já esteve neste corredor aguardando, só que foi em um outro momento. Qual é que foi? Em 2015, ganhando um bebezinho, um menino Bruno. Mas há um ano, o HMD deixou de fazer partos. Desde então, esses procedimentos são realizados na Santa Casa para pacientes do SUS. E há seis meses, o exame de mamografia foi suspenso. E aí começou uma sequência de problemas. No passado, ainda recente, nós tivemos aqui um ano, 17 óbitos de criança que passou por aqui, por essa unidade. Começamos com problemas estruturais, questão de AVCB, questão de vigilância sanitária. E aí depois entrou na parte técnica, que é a questão dos profissionais. Então, tudo foi levando ao fechamento das atividades dos partos aqui no Hospital da Mulher. Mas nesta segunda, ficou marcada a volta de exames relevantes para as pacientes. A mamografia retorna com equipamento de última geração e com exames de imagem nítida e biópsia. A expectativa é de aumentar o atendimento, que hoje é de seis pessoas por dia. A volta dos atendimentos acontece aos poucos. Semana que vem, exames ginecológicos e atenção básica para gestantes farão parte dos serviços prestados aqui. Mas tudo isso faz parte de uma reestruturação, que acontece tanto dentro quanto fora da unidade. Algumas partes da estrutura do prédio passarão por reforma, assim como as salas ambulatoriais, que ainda devem receber equipamentos novos. O HM está aqui, mas aos poucos ele deve voltar ao normal. Isso também depende da contribuição daquelas pessoas que estão na fila. Porque o que ocorria no contrato anterior, que em torno de 25% a 30% das pessoas não compareciam no dia de fazer o exame. Então é isso que nós estamos chamando a atenção, porque a pessoa não falta. Avise nas UBS, tudo, a sua falta é que nós colocaremos outras pessoas no seu lugar. E olha, no sábado, por conta do outubro rosa, um mutirão para atender as mulheres será realizado no Hospital da Mulher das 8 da manhã às 5 da tarde. E durante as semanas, as unidades básicas de saúde trabalham com horário estendido, das 7 da manhã às 8 da noite.